Meu nome é Gilberto, mais conhecido como Gilberto de Mello. Eu cheguei na Jocum 16 de maio de 1979. Bem cedo na minha vida, eu descobri o valor do trabalho e eu comecei a trabalhar muito cedinho, com 9 anos de idade, e eu fiz um juramento pra mim mesmo. Eu vou ser rico, porque ser pobre é muito ruim. Com 14 anos de idade eu já tinha carteira profissional assinada, com 19 anos eu já era autônomo, já tinha o meu próprio trabalho e foi quando Deus começou a mexer comigo de uma maneira especial. Então eu tinha duas atividades profissionais, uma é através de vendas como autônomo e uma como representante da editora interamericana nos cursos superiores. Então eu trabalhava na UFIS, na Enescan e em toda essa área de cursos superiores, representando livros para essas matérias, especialmente na área de enfermagem, odontologia e medicina. Eu me lembro que em 78, depois da Copa do Mundo na Argentina, onde nós tivemos uma notícia sobre jovens que estariam ali evangelizando durante a Copa, nós ficamos muito curiosos a respeito dessa turma de jovens de vários lugares do mundo que estariam na Argentina. Então procuramos saber, descobrimos a Jocum que estava começando no Brasil, então foi um líder da Jocum na nossa igreja para falar sobre a missão. O nome dessa pessoa é Jaini Araújo, era um dos líderes da Jocum aqui. Então chegando lá, ele fez uma exposição sobre a Jocum, sobre a obra missionária, o desafio de enviar brasileiros para as nações e que era esta a proposta da Jocum aqui no Brasil, treinar pessoas brasileiras para o campo missionário. E eles fizeram um tempo de interseção. Nessa interseção, de repente ele falou, tem alguém aqui com o nome de Gilberto? Eu não estava, porque eu estava muito ocupado trabalhando, ser rico, mas a minha noiva estava. E ela falou, sim, ele faz parte do grupo da mocidade, mas não está aqui. E o Jaini disse, olha, Deus me falou que é para orar por ele, porque Deus o quer levantar como um líder espiritual no Brasil, mas ele tem recusado. E eles oraram, eu não senti nada de diferente da minha vida, os negócios continuaram andando muito bem. Foi final do ano de 78 e ele fez um desafio para os jovens que estavam ali para um curso de verão. Saíram oito pessoas da nossa mocidade e vieram para a Contagem para esse curso. E eu não vim, porque estava muito ocupado tentando ser rico. No mês de fevereiro, o Jim Steyer, que é o diretor fundador da Jocum no Brasil, também na época o diretor da base em Contagem, ele foi com mais duas outras pessoas da Jocum para a nossa igreja em Vitória para dar um seminário sobre a obra missionária. E ali à noite, numa das mensagens, pela primeira vez eu ouvi de uma maneira que eu tenha entendido corretamente que Deus, que Jesus é Senhor. E ele não pode ser o nosso Salvador se ele não for primeiramente Senhor da nossa vida. E ali eu fiquei numa saia justa, bem complicada, porque na realidade ele não era o Senhor da minha vida. Eu dava para a igreja e para o reino de Deus aquilo que sobrava. Mas a minha focalização era meus alvos, meus objetivos. Isso estava em desarmonia com a vontade de Deus. Ali eu tive que refazer, repensar os meus valores e alinhá-los com a vontade de Deus. E quando perguntei a ele a respeito qual era o plano dele para a minha vida, a obra dele para mim era que eu abandonasse os meus planos, as minhas ideias e viesse para fazer parte da Jocum. Em maio eu estava liberado e foi quando eu cheguei nesta base aqui. A minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho, que nasceu em 81, Rubens, Leonardo. E como todos sabem, uma mulher grávida precisa de uma alimentação, às vezes com um pouco mais de substância, proteínas e tudo, e nós não tínhamos. Deus providenciou, de uma maneira que eu não sei te explicar muito bem, uma pata apareceu aqui na base e ela ficava, passava o dia praticamente na lagoa, que nós temos aqui na propriedade. E nas minhas meditações, que geralmente era dentro do mato, eu descobri o ninho dessa pata. Todos os dias, quando eu ia lá para a meditação, a primeira coisa que eu fazia era checar o ninho da pata. E sempre tinha um ovo. E eu levava aquele ovo para casa e era a quantia de alimentação, de proteína extra que a minha esposa tinha. Isso durou todos os meses da gestação e até os primeiros meses de amamentação. Então, esse lugar era o local preferido, que eu sempre via a manifestação da fidelidade de Deus em suprir para a minha esposa alguma coisa que nós não podíamos adquirir. Eu sei que muitos estão sendo despertados para as missões. E eu vou te dizer, você não vai ver muita coisa acontecendo no início, mas te é requerido a mesma coisa que foi requerida de mim, como do Jim Steyer, do Lauren Cunningham, perseverança. Uma visão de fé e de esperança, onde a gente não pode desprezar os pequenos começos e nem remover os marcos antigos que foram postos pelos nossos pais ou pelas gerações que existiram, que foram chamadas e obedeceram antes de nós. E é nesta perseverança, é que nossos olhos são abertos para o futuro, onde nós conseguimos enxergar o que ninguém mais consegue, onde a gente consegue lutar com diligência, esperança, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão e tem recompensa. 40 anos que eu estou nessa trajetória e eu te digo, foi a maior decisão que eu tomei na minha vida nesse contexto. E eu vou te dizer, hoje eu descobri que eu sou rico, eu sou muito rico. Então aquilo que eu almejava quando eu era criança, adolescente e jovem, e que eu estava correndo atrás com todas as forças do meu ser, e que jamais iria conseguir, obedecendo a Deus, deitando por terra ou na cruz, os meus direitos, as minhas vontades, e tomando sobre mim a vontade dele, aprendendo dele que é manso, humilde de coração, achei descanso para a alma. Mas não só isso, os meus sonhos se tornaram realidade. E eu vou te dizer, Eita Deus bom, maravilhoso, generoso, rico, e que sente prazer em satisfazer até os desejos, os caprichos daqueles que resolveram andar com ele. Eu desejo para você a mesma coisa.